A apresentação do cronograma de ações da campanha Setembro Amarelo de Valorização da Vida foi realizada no auditório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU. Setores mais diretamente envolvidos na campanha estiveram presentes, a exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial de Caxias, CAPS-AD, CAPS-3 e CAPS-Infantil, além das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF, e do Programa Saúde na Escola. Esse ano vai abordar mais o público criança e adolescente, porque nós vivemos hoje uma situação complicada. As escolas têm muitos alunos se automutilando e com isso, com essa campanha, com certeza, levando à valorização da vida, vai minimizar esse problema entre eles. A campanha Setembro Amarelo é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Rede de Atenção Psicossocial de Caxias, em parceria com outras secretarias, tendo início no próximo dia 9 de setembro, na Unidade Básica de Saúde do bairro Itapecuruzinho, pela manhã e à tarde, na UBS do bairro Luísa Queiroz. No dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, uma atividade cultural será realizada no Mirante da Balaiada, no dia D da campanha. Este ano, a campanha traz como tema Todos pela Vida. Na campanha, além de focar sobre o tema Setembro Amarelo, a gente vai focar também nas notificações, a importância das notificações, de ter esses dados no sistema do Sinan, para que a gente possa ter as políticas públicas para trabalhar com esse público. E todos os dias da semana, essas três semanas que vem, vão ser trabalhado dentro desses ambientes, a UBS e também as escolas. Mas o dia D, que é no Mirante da Balaiada, no dia 10, porque é o dia D de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, vamos ter uma atividade às 17h30, uma atividade cultural, para falar da vida, para levar essa informação e fazer com que as pessoas se sintam de quão importante e quão bom é viver.